Os senhores companheiros e amigos da cidade de Araguatins, graçando para o nosso prefeito Eduardo Maranilena, os nossos vereadores da nossa Universidade de Araguatins, com o mestre Fernando Vereador Nalã, vereador Jair Ribeiro, vereador Azir Guido, vereador Romulo, vereador Coló, vereador Adora, esposa do nosso ex-prefeito José Glebe, Sérgio Gomes, vereador Alcim, vereador Gleides, vereador Serginho Chagas, e também os representantes do meu final de Araguatins, que abraçaram a minha campanha agora em 2010. Vereador Lian, parceirado como vereador, que foi o importante da CELES, que não conseguiu ele estar com o titular de Araguatins. e também o vereador Jair Ribeiro Zia, meu amigo, vereador Jair Ribeiro Zia, meu companheiro, meu companheiro, o ator, que era a cidade de Araguatins, também o Fernando, e o amigo, meu amigo e meu irmão, todos conhecem o trabalho de Araguatins e toda a sua família, e o amigo do ex-prefeito Joel, e o nosso ex-prefeito da cidade de Araguatins, José Miranda, e também o ex-prefeito Fochinha, Fochamiranda. E o presidente, eu apresento aqui, o presidente, 35 regerimentos perfeitamente planejados. Aonde está o presidente, o regerimento para toda a minha cidade? O centro de espaço para a cidade de Alitimópolis, a cidade de Vietneio, a cidade de Ananais, a cidade de Andir, a cidade de Esperatina, a nossa cidade de Araguatins, a Xixá do Tocantins, o Tocantins, a Xuroninha, Maurilândia, e o Taguadins. O primeiro, eu espero, da sua excelência, eu peço dessa carta, que eu passei comigo. com duas datas, eu quero estar com a disposição. Luzinópolis, Praia Norte, Sampaio, São Vento, São Miguel, São Sabatião, Sítio Novo, Sando Perezinha, Nazaré, Nascinópolis, Guianópolis, a Guianópolis, Palmeiras do Tocantins, Carrasco, Vinícius, e para mais cidades. Por isso, eu não tenho um lugar, todos os países, muito clássicos, que são, nessa cidade, mas o que eu li, para ter sabência, é, me desce o tempo, para que eu me desce, destacar, sobre o mesmo, que são aqueles, que são aqueles, que são aqueles, que são, por isso, em ver, que é de grande importância, para a nossa região, para o nosso estado, e que são aqueles, 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 Por quanto eu já queria, a maioria, a participação do governo, na implantação do governo Cajóico. Atualmente, a conta partida do governo do estado, é somente o assalto, que liga, que dá acesso ao povo. E o segundo, requerimento, que está solicitando o próprio, A retomada do cronograma de obra do Hospital Regional de Argentina, o governo de Siqueira Campos adiou a licitação e atrasou mais uma vez o cronograma de obra do Hospital Regional de Argentina. O nosso povo sempre bem, e principalmente na área da saúde. O terceiro, meu terceiro, meu direito, meu direito, meu direito, meu direito, está solicitando serviços agroficiais, direto pela Santa Algarveia, a Paió-126, que eu ligo a Itagatins e Tocantinópolis, a Santa Algarveia, no trecho de 1922, que é esse é para a cidade de Algarveia e Itagatins, e esse, o presidente, é um pedido antigo. E deixa eu ver, eu estou implorando que resolva esse grave problema, bater de tudo, bater a região, principalmente da cidade de Algarveia. E o quarto, o quarto cristã, o quarto reino Presidente, o projeto jurídico de agro-jeito de urgência, está solicitando a criação, to reação da independência na cidade de Algarveia, a questão de perky na cidade de Algarveia. E transforma o sangue, já que ela tem, também o sangue do Brasil, que o Senado deixa já. A gente sabe que é uma estrutura branca, e a gente está perdida no vento do mar, que é o destino de entender o problema, de nossos jovens, de nossos usuários, de nossos abril, que estão aí, fazendo desaparecer, prejudicando os pais de família, as pais de família, com essa tal praga, com essa tal de braga que vem espalhando, que vem nesse Brasil, nesse Estado, e que vem se na batidora. Presidente, também, eu estou aqui fazendo um ano que já apresentou, o outro projeto de lei, que ele tenta ser de um impacto, vai ser muito grande, que esta lei, também, vai beneficiar, e os companheiros que são mais públicos, que depois de muitos anos de trabalho, não tem uma lei que segura, a garantia, 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 a garantia de aprofitar do dia. E essa lei, que a gente vai, vai instituir lá, um caso máximo de 40 dias, na data da praga, da praga, da praga, da praga e da praga, A gente vai saber se o cara, do Maranhão, está no Paranxão do Estado, vai ficar guardando. E o Sérgio mudou onde tem a data da planejadora, e quando vai entrar, a lei acaba que o massa em 90 dias, aquela pessoa lá, se for, a gente vai ver, se for, a gente vai falar aqui. E o Papintins, não tem uma lei de contar. Eu conheço amigos e companheiros que tem 4 anos de entrevista aqui e apresentadoria e até hoje a gente entrega nunca bem no sul, nunca deu nada. Estar lá na TV. Só para saber, a gente está conectando nas condições de nós. É um novo projeto. E eu gostaria de ver a nós. Deputada de hoje em dia, que tem que ser apresentado, que tem que ser apresentado em dia, que tem que ser apresentado em dia. Não está participando em dia, também está participando em dia. Mas todos os senhores participaram que a gente está na mesa, nesse governo, que acabam de ser apresentado. Com certeza, para finalizar. Seu presidente, apenas para finalizar. Queria a sua prevenção. Eu acredito, senhor presidente, que o senhor presidente, eu gostaria que, vossa excelência, colocassem em votação o projeto de criação da Polícia Arrombiano Estadual. É uma lei da Pazistada. É uma lei da Pazistada. Nós sabemos que mais não existe a lei da Pazistada. Existe muito mais em muitos estados brasileiros. Nós sabemos o que está acontecendo hoje em nossa partida, e principalmente no Rio de Janeiro, com a criação e essa ligação com essas pontes. A ponte que liga o Pará, com o Tocantins, e essa ponte aqui. E a do São Miguel que liga o Mariano, com o Tocantins. Nós sabemos da violência que está nos acusados no Rio de Janeiro. De tantos bandidos, de tanta roubadeira. Prova disso, nós temos o Tocantins da Pazistada do Rio de Janeiro, os bandidos atacaram o Rio de Janeiro, e roubados a fora do governo. E nós sabemos que a polícia militar do nosso estado, ainda não é suficiente. Agora, com esses concursos de presença sempre cruzado, sabe que melhora. Mas essa polícia da dobiada está dela, o Tocantins da Pazistada. Nós temos batido o núcleo com o Tocantins, todos os deputados. E o nosso ponte, o nosso tempo é bandido. Os bandidos que estão vindo aqui, rogados da Pazistada do Rio de Janeiro. Não é do nosso tempo do Tocantins da Pazistada não, é do Mariano do Pará. Então, é preciso que essa lei seja a revista, e só aplicar na solução para essa revista da Pazistada da Pazistada da Pazistada. Deputado, eu quero só apenas agora, que é do Rio, é apenas o Noé Marraperado do Projeto, que eu já falei muito. É que nós estamos na apresentação da matéria. Tudo joga, primeiro. Eu gostaria agora, igual também que a sua excelência se eu tivesse um pouco pagando, só para mim fazer as cooperações, e vou agradecer muito e agradecer aos nossos amigos que estão aqui, e aos meus amigos que estão aqui presentes. Portanto, meu companheiro José Rodrigo, da cidade de Esperantina, eu queria que a sua excelência fizeram para a Pazistada do Rio de Janeiro, o meu ex-perfeito de Achichá, meu companheiro do Rio de Arte, e o Carlinho Ares, também da cidade de Achichá do Rio de Janeiro, e do Carraça do Rio, desculpe, e o Lipe, da cidade do Rio de Janeiro, e os nossos amigos, meu prefeito Luiz Anacleta da cidade de Rio, de Sapaio, a nossa prefeita Rúbia, de Buritiba, de Vardo, prefeita Santa Tateão, nosso prefeito Dino, da cidade de São Miguel, nosso prefeito Itel, da cidade de Santo Terezinha, nosso prefeito Claude Vã, da cidade de Sabento, do Valentim, nosso prefeito Evandro, também da cidade de Palveira, o prefeito Jair Fabias, da cidade de Cintinoco, nosso prefeito Preto, da cidade de Cachorinha, o ARI, nosso prefeito Aira, da cidade de Inópolis, e o prefeito Cancésio, da cidade de Iachim, e o Tapa Caravão, do presidente, nossos amigos, da cidade de Aramai, do Vinho de Goita, meu amigo Brando, o Ciso, nosso ministro prefeito Francisco Leite, e os três amigos, da cidade de Alcantinoco, que são os meus vereadores de nossos companheiros, a nossa ex-prefeita Carne Alcântara, vereador Matoróis e Luizão, vereador Vaguinho, vereador Galão, vereador Vendinho da Segura, vereador José, e vereador Vandervim, mas todos os nossos companheiros de Alcantinoco, de Alcantinoco, de Alcantinoco, que se sinta cumprimentados, todos os nossos vereadores, de toda a cidade, muito prefeito, muito vereador, muito vereador, muito vereador, muito vereador. Eu confesso, obrigado, agradeço, agradeço pela atuação. Quero ser responsável com o desempenho.